Segunda-feira, dia 27 de março, esse é mais um vídeo de agenda que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. E aqui eu tenho novidades para vocês, pessoal, por quê? Vocês estão acompanhando o nosso trabalho, viram que recentemente a gente fez um vídeo muito legal, um vídeo de viagem, teste, com o Chevrolet Bolt. Nós fomos até a cidade de Curitiba, confere esse vídeo, que inclusive nós estamos iniciando aí um processo de prêmios, prêmios para vocês. Dá uma olhada lá no vídeo que vocês vão entender direitinho. Então, além desse vídeo de viagem, teste, eu estou investindo cada vez mais nesses vídeos práticos, vídeos onde a gente usa o carro por mais tempo, em situações diferentes, para vocês verem como é o comportamento dos veículos. Então, ainda aí nos períodos dos próximos dias, vocês vão ver um outro vídeo também de viagem, teste, muito legal, que a gente fez com o Audi e-tron, rodamos mais que 2 mil quilômetros com o Audi e-tron. Também teve um outro vídeo de viagem, teste, que a gente fez com o Volvo XC40 P6, junto com o P8, viajando até a cidade de Botucatu, para mostrar a diferença de autonomia de um veículo para o outro. E aqui, nesse vídeo de agenda, eu vou falar de mais algumas viagens. Por quê? Ford Maverick, vocês já viram algumas vezes aí no nosso canal, matéria de avaliação, só que essa daqui também passou por um vídeo de viagem, teste. Nós pegamos a Maverick, fomos até a cidade de São José do Rio Preto e voltamos. Para quê? Para testar consumo e também precisão do computador de bordo. E eu vou dizer para vocês que vocês vão se surpreender com esse vídeo. Eu mesmo gostei muito do resultado aqui da Ford Maverick. Como vocês sabem, a gente também está fazendo aí uma matéria de longa duração com o Jeep Commander. Essa aqui é a versão Overland, né? Esse aqui é o turbodiesel, o TD380. Então é o Commander mais caro que a gente tem aí no mercado brasileiro. E agora a gente vai começar a liberar os vídeos, como eu expliquei para vocês, vídeos picados sobre assuntos, né? Então a gente está para liberar aí um vídeo sobre seguro. Como é que é o seguro do Commander? O que você pode fazer para economizar dinheiro? Tem dicas bem legais lá e vão ter outros vídeos com o Jeep Commander. Inclusive a gente vai gravar esse carro aqui numa pista de 4x4, o Jeep Experience, que a Jeep está fazendo em São Paulo. Então vamos gravar lá. Vamos fazer uma série de outras coisas. Moral da história, estamos investindo cada vez mais em vídeos mais práticos, né? Para vocês verem como é a utilização desses veículos. E inclusive, um dos vídeos do Jeep Commander será sobre consumo. Consumo e também a precisão do computador de bordo, medimos isso. Mas olha, eu já fiz uma brincadeira aqui para vocês e aqui nós vamos dar um rápido spoiler. Por quê? Eu fiz um comparativo, um paralelo de consumo entre esses dois carros aqui. Aí vocês vão falar assim, pô, mas você é louco. Você está comparando um SUV com uma picape? Sim, estou comparando. Sabe por quê, pessoal? Porque a entrega desses dois carros são parecidas, né? Então imagine que a Jeep tivesse uma picape. Dava para fazer uma picape aqui nessa plataforma do Commander. E até mesmo, se você pegar o Maverick e fechar lá atrás, ele viraria um SUV. Mas olha só, o ponto interessante é que os carros têm peso próximo, um sistema de tração bastante parecido, dianteiro, acoplana traseira. Os dois carros com suspensão totalmente independente nas quatro rodas. Os dois carros são 2.0 turbo e os dois carros têm transmissões automáticas que saem aí do comum do mercado. O Commander com uma transmissão automática de nove marchas e a Ford Maverick com uma transmissão automática de oito marchas. E o que acaba mudando? Esse é turbo diesel e esse é turbo gasolina. E aí a gente fez um paralelo de consumo, porque como eu disse, a entrega de engenharia é parecida nos dois carros. Mas e aí? Qual que foi mais vantajoso no consumo? Vamos dar uma olhada? A gente andou com os dois carros juntos, um trecho de estrada. Vamos começar aqui na Ford Maverick. Até para dar uma ideia para vocês do consumo dela. Então a gente obviamente andou de forma bastante tranquila com o carro. Nada de pisar muito forte, ar-condicionado ligado. Pegamos um circuito de estrada relativamente pequeno. E olha só, rodamos ali 22 quilômetros. Olha a média, 10.5 quilômetros por litro, certo? Aí eu pergunto para vocês. Como eu disse, a Maverick é um pouco mais leve que o Commander. Ela tem uma marcha a menos, mas ela é mais leve que o Commander. E o Commander com o diesel? Gastou mais ou menos diesel. Então vamos conferir aqui para vocês verem. Vamos dar partida aqui no Commander. E vamos lá olhar aí o computador de bordo do carro. Olha só, o Commander fez 13.3 quilômetros por litro. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo como o diesel é mais vantajoso? Então assim, quando você pega produtos de proposta parecida, o motor turbodiesel tem um consumo menor do que o motor da gasolina. Claro, o desempenho do gasolina vai ser maior, até porque a Maverick tem uma aceleração mais consistente, né? Tem um desempenho maior, tem mais potência, que são 253 cavalos contra 170. Mas o grande lance do diesel é essa questão da autonomia, né? Então o diesel, ele tem mais rendimento por quilômetro e também quando você coloca a carga, a degradação da performance dele é menor do que no motor da gasolina. Então isso é só uma amostra do que nós vamos ter no vídeo dedicado a consumo do Commander. Claro, tem vídeo de consumo, vídeo de conectividade, de sistema de assistência à condução, tem o de seguro que eu falei e vários outros, tá? Tem até um vídeo aí muito legal de equipamentos, que a gente pode até considerar acessórios, que vocês vão ver que vai ser bem interessante. Moral da história, pessoal, vídeo de agenda do YouTube do ComprecarTV, aquela oportunidade de vocês mandarem perguntas. Se vocês querem saber alguma coisa aí sobre o Jeep Commander a mais, aproveita e manda para a gente que a gente encaixa aí nessa nossa pequena websérie de longa duração Commander. Quer saber alguma coisa da Ford Maverick? Também aproveita e manda para a gente. E é claro, a gente fica aguardando aí a sua audiência, sugestões, comentários, porque todo esse trabalho que a gente tem, só tem um objetivo. Fazer um material cada vez melhor e mais completo para você aí, o nosso internauta, a nossa audiência e esse trabalho é sempre feito com todo carinho.